Olá, prazer em conhecê-lo, bem-vindo ao Fabuloso Mundo Pokémon. Meu nome é Carvalho, mas todos aqui me chamam de Caralho... Mentira, que eu sou roma aqui. Começaremos com o nome, como se chama? Certo, seu nome é Ryu. Sim. Este é meu neto. Ele tem sido seu rival desde que eram bebês. Qual era o mesmo nome dele? Este é meu neto. O seu nome dele, você sabe o nome dele? O nome dele vai ser Couto. Puta que pariu, o nome dele vai ser Couto. Ele é Couto? É, exatamente, velho. Ah, sim, agora eu me lembrei, o nome dele é Couto. O Couto vê isso. Ele vai ficar couto. Oi, mãe. Falou, mãe. Mãe, certo. Todas as garotas sonham em viajar. E eu vi isso na TV. Oh, sim. Professor Oak procura por você. O nome dele é Professor Carvalho, velho. Que Oak. Couto, ah, é só... Ah, é só Ryu. Vovô não está aqui. Caralho, que deboche da porra. Que garoto ruim. Eu acho que eu lembro. Ei, não saia. Não é seguro. Pokémon selvagens vivem na grama alta. Você precisa de um Pokémon para te proteger. Já sei. Vinha comigo. Couto, vovô, estou farto de esperar. Caralho, é o Couto mesmo. Louro, é o Couto, caralho. Couto, deixa eu pensar. Oh, sim, eu disse para você vir. Espere, aqui, Ryu. Há três Pokémons. Ha, ha, ha. Os Pokémons estão dentro dessas Pokébolas. Quando eu era jovem, eu fui um ótimo treinador Pokémon. Mas agora, na minha idade, eu tenho apenas esses três que restaram. Óbvio, né? Idade, não sabe meu nome, né? Você pode ter um. Vai escolher. Ei, vovô, não é justo. E eu aqui? Tenha calma, Couto. Depois é sua vez. Nossa, é o Couto todinho. Insuportável. Um lindo Squirtle. É ligeiramente fácil treiná-lo. Então, Ryu, você quer ficar com um Squirtle de água? Não. Nossa, este é um Bulbasauro. É super fácil de treiná-lo. Então, Ryu, você quer ficar com um Bulbasauro? Não. Poggers. Ah, o forte Charmander. Deve-se treiná-lo com paciência. Então, Ryu, você quer ficar com o Charmander? Óbvio. É nóis já. É meu já. Se você gostaria de pôr um apelido nesse Charmander, vamos pôr, né? Poggers. Eu vou levar este, então. Couto recebeu um Squirtle do professor. Olha que invejosa. Sua invejosa nojenta. Meu Pokémon é mais existente que o seu. Espere, Ryu. Vamos testar nossos Pokémons, venha. Vamos batalhar. Couto. Ô, Tios, esse tu não perde, viu, Tios? Ó, que bonitinho. É tão agressivo como sempre. Caralho, vocês estão vendo? Isso aqui ele tá aliciando menores pra fazer rinha e maltratar Pokémon. Ele tá bomzinho, ele tá dizendo que isso é bonito. Rosna! O Tios usou arranhão. Vai, Tios! Vamos ignorar o fato que o Tios é uma menina. Vocês falaram que eu ia tomar um pau, velho? Eu dei um caçapada na cara dele. Esse Couto é o tipo do place da Solorque. Pega counters e saber usar o boneco e perde. Exatamente. Chegamos em Viridian. Vamos botar o pau na mesa, em Viridian. Porra! Indo pra Victory Road com um Pokémon level C. Ah, a gente tem coragem, né? Tem bolas. Ei, você vende pallet, não é? Você conhece o Professor Oak? Eu tenho um pedido. Por favor, entregue isso a ele. Ryu recebe um pacote Oak. Nossa, que pacote é esse, gente? É contrabando de droga. Eu não tenho que entregar o pacote? Ô, Ryu. Você está com o meu velho Pokémon? Como está o meu velho Pokémon? O meu impresso está crescendo cada vez. O quê? Você tem algo pra mim? Tá. Fala com o irmão do vilão que ele te dá o mapa. Tá bom. Ah, isso é um Pokébola personalizada. Muito obrigado. Vovô. Eu quase esqueci. Por que você me chamou? Ô, sim. Tenho um pedido pra vocês dois. Sobre a mesa, vocês podem ver minha nova invenção. A Pokédex. Ela registra dados dos Pokémons que você viu ou capturou. É uma super enciclopédia. Ryu e Couto, leve estas com vocês. Só olhando você não obterá dados dos seus Pokémons. Você deve pegá-los para obter dados completos. Aqui estão algumas ferramentas para capturar Pokémon. Cara, eu recebi cinco Pokébolas Poggers. Basta jogar uma Pokébola para tentar pegá-los. Tá vendo? A gente atrapalha a natureza. Taca a Pokébola na cabeça dos Pokémons. Bota eles pra brigar. E mata eles. Caralho, velho. Mas isso nem sempre funciona. Um Pokémon selvagem pode escapar. É preciso ter sorte. Quero que faça um guia de todos os Pokémons no mundo. Este foi meu sonho. Mas estou velho demais. Não posso mais realizar meu sonho. Essa é uma grande façanha para a história Pokémon. Couto. Certo, vovô. Deixe isso tudo comigo. E eu odeio dizer isso, mas você não será necessário. Mano, esse garoto é um conto. A cada momento que passa eu tenho mais raiva. Eu vou pedir um mapa geral à minha irmã. Vou falar pra ela. Não te dá nenhum, rio. Ha, ha, ha. Esse garoto é muito conto, velho. Que maluquinha irritante. Vixe. Depois dessa nem se preocupe em tentar me seguir. Caralho. Que maluquinha irritante, velho. Nossa, vamos ver se a tua irmã não vai me dar essa porra desse mapa agora, filha da puta. Me dá essa porra desse mapa. Vovô pediu-lhe para fazer uma missão. Aff, que preguiçoso. Aqui. Isso irá te ajudar. Yu ganhou o mapa. O Paul Charmander irá ter o level 13, que o próximo ginásio vai ser easy. Contra o segundo ginásio é só você pegar um Pikachu hoje e paras, tá? Eu posso pegar esse Pokémon? Posso, né? Ai, eu matei o bicho. Na verdade, como você pegou o Charmander, você não precisa de mais nada. Gente, eu acho que vocês estão mentindo pra mim. Vocês falaram que tinha um Pikachu aqui. Eu não aguento manter essa minhoca com esse negócio pontudo. Ela vai achar o Pikachu e dar hit kill nele? Não fala isso! É no último mato, na terceira coluna, contando da esquerda pra direita. E na quarta linha, nessa brush específica, está o Pikachu. Meu Deus, vamos lá. Olá! Seu filho da puta! Você passou o do mato. Passei. Olá! Olá! O que que eu faço aqui? O que que eu faço aqui? Poggers! Poggers! Obrigada em todo mundo que acreditou, tá? Eu sempre acreditei na minha... Na possibilidade desse dia chegar. Ai, minha cabeça até doeu Olha, olha Eu copiei o que dizia em uma das dicas de treinador Dica de treinador Start abre o menu Cara Ah 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 Ah